De um lado, chuva. Do outro, estiagem. Uma comitiva de ministros visitou uma área no Rio Grande do Sul que sofre com os efeitos da seca. São 272 municípios afetados no estado. Há três anos, João enfrenta problemas por conta da estiagem. Nos 22 hectares de propriedade em Ulha Negra, no sul do Rio Grande do Sul, ele cria gado de corte e produz leite. A falta de chuva na região afeta o pasto. Sem alimento, as vacas não produzem leite. Eu estou com uma perda aqui de 80% da minha produção. Eu produzi em torno de 4.050 litros de leite, porque é um litro também com gado de corte, e agora não vai chegar a 2.000 litros mais. Desde novembro, o Rio Grande do Sul sofre com a falta de chuvas. Ao todo, 272 municípios gaúchos foram afetados. 191 deles tem reconhecimento federal da situação de emergência por conta da seca. Mas é no sul do estado, na região de fronteira do Brasil com o Uruguai, que a estiagem se agrava. Uma comitiva com ministros foi verificar a situação de perto. O presidente Lula determinou a sua equipe, determinou aos seus ministros que eles devem estar presentes onde o povo brasileiro precisa. Nós queremos voltar a ter um governo que esteja presente no dia a dia das pessoas. Para diminuir os efeitos da falta de chuvas, o governo federal destinou 430 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Os recursos vão financiar itens de primeira necessidade e equipamentos. O microcrédito produtivo rural do Grupo B, para agricultores familiares do Grupo B, de 250 milhões de recursos disponíveis, um crédito de até 6 mil reais. Também está prevista a compra de 5 milhões de reais em alimentos por meio do programa de aquisição de alimentos para distribuir entre as famílias mais necessitadas. Foi anunciado ainda a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Além disso, os que estiverem em situação de extrema pobreza vão receber até 2.400 reais para recuperar a capacidade produtiva. 2.400 reais e repassando pelo cartão do Bolsa Família, exatamente para poder ser rápido. A pergunta é quando é que sai? Sai agora, dia 20 de março, para os projetos que são apresentados. São 30 milhões que a gente está liberando neste caminho. Tem 1.400 reais e repassando pelo Rec Barack Obama.